Às vezes a gente confunde tônica com fundamental, né? Então, tônica vem de tonalidade. Olha só, dó maior aqui, o acorde de dó. Ele é a tônica e a sua fundamental é dó. Agora, o mi. Mi com sétimo não é tônica e a sua fundamental é mi. Ou seja, a fundamental é a nota que nomeia os acordes, ok? Então, essa é a diferença. Tônica, a gente só tem uma. Nessa música, a não ser nas músicas que há modulação, então há várias tônicas. Mas quando é só uma tonalidade, então só há uma tônica e várias fundamentais.